Só porque tu é feinha, pensa que eu não meto vara Mulher, tu tá enganada, mulher, tu tá enganada Vem com o poeta que comigo é sem putxarra Saco de pão na cara, saco de pão na cara Saco de pão na cara, vai droga Saco de pão na cara, saco de pão na cara Saco de pão na cara, não para não, vai, vai Saco de pão na cara, saco de pão na cara Saco de pão na cara, ai droga Saco de pão na cara, saco de pão na cara Saco de pão na cara, escuta poeta Só porque tu é feinha, pensa que eu não meto vara Mulher, tu tá enganada, mulher, tu tá enganada, bebê Vem com o poeta que comigo é sem putxarra Vem com o poeta que comigo é sem putxarra Saco de pão na cara, alô Luciano Tatu Ladeira do Colinas, Cacá Tatu Saco de pão na cara, saco de pão na cara Saco de pão na cara, vai, vai Saco de pão na cara, saco de pão na cara Baka é fumo e gravações O especialista do paredão Alô, dentinho, carro Só porque tu é feia Pensa que eu não meto vara Mulher, tu tá enganada Bebê, tu tá enganada Viajou Vem com o poeta Que comigo é sem putar A galera de Piripiri Fechadão lá Saco de pão na cara Saco de pão na cara Marca é fundo, é gravações Saco de pão na cara Saco de pão na cara Saco de pão na cara Não para, bebê, vai Saco de pão na cara Saco de pão na... Miranda Bronze Yaki Chão Saco de pão na cara Saco de pão na cara Saco de pão na cara Só porque tu é feia Pensa que eu não meto vara Mulher, tu tá enganada Bebê, tu tá enganada Viagem Vem com o poeta Vem com o poeta Que comigo é sem putar Vem com o poeta Que comigo é sem putar Saco de pão na cara Saco de pão na cara Saco de pão na cara Ai, droga Marca é fundo, é gravações Marca é fundo, é gravações Marca é fundo, é gravações Vamos lá.